Cê não viu nada, companheiro? Choque térmico, vem! Quero ouvir, vem! Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Corre e volta, por favor E deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia E já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Ela sempre ausente, não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Prefiro o seu calor da Bahia Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Bom dia lá no céu, Salvador Vem Salvador Bahia Eu te amo E quem gostou, joga a mão e faz muito barulho Vem